oi galerinha aqui com essa limpeza saiu o batom a gente vai passar o batom de novo a gente tá se arrumando para apresentação ó a make dela tá pronta fecha o olhinho para mostrar vocês viram o último e agora eu vou e daí eu vou arrumar o cabelo dela que tem que ser feito um coque e quando chegar lá no pode quando chegar lá no lugar que ela vai colocar a roupa então ela tá com a make agora eu vou fazer o cabelo aí chegando lá então vocês tem que assistir esse vídeo até o final né tuto esse é um coqueoso maior tá tem muito cabelo então vocês assistam o coque aqui e depois partiu o velho eu sou tu gaminhola eu sou tu gaminhola eu sou tu gaminhola 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 um coque com ar um coque assim que ela fica brilhando ela é muito linda né gente olha isso como ficou assim agora o coque você precisa ficar quieta madame eu não sei se eu faço baixinho ou se eu faço alto assim ó alto não aqui alto no ovo você não gosta assim não não um médio nem alto e nem baixo pode ser aí ó e aí o que é que é tá madame spray seis horas e meia depois prontas gente você tá saber que você é incrível nossa olha olha de novo de novo de novo agora com música tá viradinha com música vai tá impactante vai meu amor bota uma música bem bonita de toda filha você tá linda a luz aqui do carro tá assim você para vai vira e para 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 que eu vou tirar uma foto caraca filha tá brilhando sua bochecha meio que tá linda você tá linda cara você vou mostrar você tá incrível então a gente tá indo na apresentação ela tá com roupa quentinha porque tá muito frio aqui muito frio fala é da moda eu tô inventando ó calça de pijama tá na moda ninguém precisa saber tá quente né só tá no quente então ela tá quente ninguém vai saber então partiu aí vocês acompanha até o final para vocês verem até eu tô com o look dela e dançando né arrasa tá meu amor vou tá lá tá gritando tanto não grita mas eu posso chorar de emoção então então tá acompanha aí toda colorida mas ela vai trocar de roupa gente ela vai ficar mais bonita prometo bonita ela tá né mas ela vai ficar aqui com uma cor mais combinando e aí 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 Tchau. 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 Tchau.